Oi gente, nós vamos mostrar a nova escova de dentes do arro. Fala um pouquinho sobre essa escova, o que ela faz? Ela irá irá. Em português. Ele? Ele... 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 Acende. Ele acende. Embora ela não seja giratória, ela fica piscando para dizer o tempo que a criança tem que ficar escovando seus dentes para não terminar antes da hora e deixar mal escovar. Isso é uma outra vantagem ao arro dela? Ela gruda. Ele gruda no espelho? Uhum. Ele gruda aqui na pia. A gente está aqui numa válvula. E olha que legal, no escurão, ele adora escovar os dentes assim, no escuro. Então fica piscando azul, depois fica piscando amarelinho e depois... Que azul! Não é azul? É verde? Sim, verde, amarelo. Verde, amarelo e... Que cor que vem depois? Vermelho. Vermelho significa o quê? Parar. Para parar, não é verdade? Olha lá. Vai dizer que está acabando o tempo. Então é super legal porque o arro tem escovado os dentes com bem mais vontade, né, filho? Uhum. Tem escovado as duas vezes. Já vem para mim, por favor? Uhum. E os dentes têm ficado mais limpinhos também. Vai. Agora vamos mostrar como é que faz. Vou apagar a luz, tá bom? Vamos fazer sair água por aqui, ó. Pronto. Vira para cá, filho. Olha que legal. Primeiro verde. E ele sabe que não pode parar de escovar os dentes até ficar vermelho. Vou dobrar o amarelo. Vou dobrar o amarelo. Vou dobrar o amarelo. Olha lá, está acabando o tempo. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti